Vamos falar um pouco também sobre a moral e a projeção. É sempre importante a gente lembrar que lá fora, o nosso melhor passaporte vai ser a nossa conduta. Ou seja, você vai começar a perceber que quanto melhor você está por dentro, melhor são as suas projeções e os vocais onde nós despertamos conscientes. Então é muito importante que a gente mantenha um padrão de pensamentos elevados, não brigado e indicado, procurar ao máximo possível tentar contornar suas emoções, controlar, manter as equilibradas, sempre, tentar ser um bom exemplo onde passar. Isso, claro, a pessoa vai ver por si só. Estou falando porque é assim que funciona lá fora. Mas isso é importante que você comece saindo do corpo. Pratica, não precisa mudar nada inicialmente. Vai praticando. Por si só, você vai ver que quando você está um pouco aborrecido, você cai um pouco a sua vibração. Consegue a lucidez mais dificilmente? Pode conseguir. Mas com certeza você vai perceber isso claramente e vai alterando o seu comportamento aos poucos. A projeção é boa. Ela é uma das, para mim, a maior experiência que uma pessoa encarnada, uma pessoa viva no corpo pode conseguir por causa disso. Ela não só acredita, ela tem certeza. Ela não se baseia em crença, ela se baseia em fatos. E, ao fazer isso, ela vai mudando aos pouquinhos. É uma mudança, assim, de que você vê além da matéria. Você vê as coisas de fora do aquário. E, por isso, a pessoa consegue mudar. E é importante, então, que a gente mantenha um padrão elevado de pensamentos, sentimentos e energias.